Um bloco no formato de um cubo com aresta de 12 centímetros e um bloco retangular de base quadrada com 27 de altura tem volumes iguais. Nessas condições é correto afirmar que a medida do lado da base do bloco retangular é... Então vamos lá pessoal, temos duas situações aqui, temos o cubo e temos o bloco retangular. Então, o cubo, a aresta é 12. Qual é a formulazinha que determina o volume do cubo? É a aresta elevada ao cubo, então vai ser 12 elevado à terceira potência. 12 elevado à terceira potência é 12 vezes 12 vezes 12. Isso aí, se eu não me engano, vai dar 1728. Então, esse seria o volume do cubo, correto? Agora, qual seria o volume do bloco retangular? Então pessoal, a base é um quadrado. O volume do bloco retangular, a base é um quadrado. Então, o comprimento é igual à largura. Então, vai ficar x vezes x. Por quê? A base é um quadrado. Então, o quadrado tem todos os lados iguais. Então, o comprimento é igual à largura. Então, vai ficar x vezes x. Vezes a altura, que é 27. Então, o volume do retângulo, do bloco retangular, seria 27x ao quadrado. Só que ele fala na questão que esse volume é igual a esse. Então, agora, o que o tio Marcão vai fazer aqui? Vai igualar 27x ao quadrado é igual a 1728. 1728. 1728 dividido por 27. Ajuda o tio Marcão aí. Quanto dá essa continha aí? Não vale usar calculadora não, hein? Vamos lá. Quanto dá essa continha aí? Vamos lá. E aí? 1728 dividido por 27. Isso aí vai dar 64. Raiz quadrada de 64 vai dar 8. Cabareto, letra D. E aí? E aí?